Então tá aí o lançamento smartwatch Lenovo S2 Pro, smartwatch bem interessante, faz bastante tempo que eu não faço review de um smartwatch da Lenovo O primeiro e único que eu trouxe na verdade foi lá no final de 2019, quando o canal tava começando, então faz muito tempo mesmo E já adianto, gostei do smartwatch, mas vou explicar tudo sobre ele durante o vídeo Antes, vou mostrar pra vocês a caixa rapidamente, lembrando que na descrição tem o link de compra dele, você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros Tem também o link da promoção que tá rolando no canal, você pode ganhar um Apple Watch e tem cupons de desconto aí embaixo Enfim, caixinha bem pequena, bem legal, bem robusta, tem aqui um relevo com imagem de produto, tem o nome certinho aqui, Lenovo Pra quem não conhece, Lenovo é uma marca fortíssima, é uma marca chinesa, é uma das maiores da China e do mundo também Lógico, o foco deles não é em smartwatches, eles fabricam muito notebook, tem também celulares É uma empresa muito forte e estão agora investindo um pouco mais em smartwatches e isso é muito bom na minha opinião Nas laterais não tem nada, o legal é que é uma caixa que vem lacrada, tá, então você tem a garantia que ninguém mexeu na caixa Ninguém mexeu no que tá dentro da caixa, melhor dizendo Aqui embaixo tem algumas informações técnicas, funções e tal Então, é claro, suporte a notificações, WhatsApp, tem ali o alarme, vários alarmes, você pode configurar Ele tem um recurso bem legal que é o termômetro, tá, inclusive ele tem um sensor pra isso Depois eu explico melhor pra vocês, enfim, então tem um resuminho aqui dentro da caixa Bem, aqui um adesivinho na tela pra evitar riscos O smartwatch bem, bem firme aqui dentro, tá, muito difícil tirar ele, inclusive Então isso é bom, bem protegido Você tem aqui o manual, material bacana, boa qualidade Em inglês Tem aqui o QR Code pra você baixar o app Enfim, aquela coisa de sempre, tá Bem bacana, o logo da Lenovo Show de bola E também, claro, o carregador Não é um carregador super trabalhado É simples Condiz com a proposta do smartwatch Que é um smartwatch de entrada Então assim, nada demais, tá O imã dele Opa, contrário É bem forte, então Ele consegue levantar aqui o smartwatch tranquilamente Eu sempre passo esse teste aqui porque É algo que faz diferença, tá Você tem aí um imã bem forte Se você estiver carregando o smartwatch em cima da mesa E sem querer você esbarrar Você não tem esse problema do plug soltar do smartwatch Ou smartwatch, não né Do smartwatch Enfim, então gostei do imã bem forte Bom, então tá aí o modelo Modelo bem bonito Bem legal O grande diferencial dele é que ele tem uma tela gigante De 1.69 E isso é interessante porque normalmente As grandes fabricantes não investem nisso Colocam aí algumas outras coisas Mas a tela acaba sendo aquela tela pequena e tal Normalmente a Maze Fit faz isso, né Coloca uma tela pequena e foca em outros recursos A Lenovo viu, né Que as marcas menos famosas Marcas nem tão conhecidas Algumas smartwatches que nem tem marcas Investem nisso, né Coloca uma tela gigante E ela fez isso aqui E na minha opinião ficou bem legal Ficou bem bacana Tá habilitando o máximo E é uma tela Uma qualidade bem interessante Pro preço do smartwatch, tá É bem importante deixar claro Enfim, depois eu cheguei na questão da tela É uma tela com uma curvinha aqui Com o 2.5D Tem uma proteção extra Tem uma certificação legal Na lateral você tem um acabamento bem bacana Bem decente Em alumínio Botão bem acabado Nesse outro lado continua Esse excelente acabamento Muito bacana o alumínio utilizado E aquele primeiro smartwatch que eu testei da Lenovo Também era assim, tá Muito bem acabado E aqui Deu pra ver que a marca continuou com Com essa ideia Com esse conceito De bom acabamento Embaixo é muito bonito Que tem um black piano Realmente bem agradável aos olhos Regamento magnético Já mostrei Você tem aqui o sensor de batimento Depois eu faço um teste pra vocês E ele tem um sensor dedicado Para a temperatura Alguns smartwatches tem esse recurso de temperatura Mas não tem esse sensor Então não dá pra acreditar 100% Quando não tem o sensor Então aqui dá pra acreditar 100% Porque tem um sensor só pra temperatura do corpo E em dias de pandemia Esse recurso é excelente Logo da Lenovo Na parte de cima Bem interessante E acabamento é bem legal Pro preço do produto Tudo bem encaixado Não há frestas Tudo muito legal Aqui no encaixe da peça Quando você coloca contra a luz Dá pra ver um pouquinho de cola Aqui e ali Mas assim Só pra quem é muito chato mesmo E fica olhando na luz Se você for utilizar o smartwatch dia a dia Você nem vai ver isso aqui Um detalhezinho bem Bem discreto Bem tranquilo Bem aceitável Pro preço Do smartwatch Claro É um smartwatch da Lenovo Então eu não esperava isso Esperava que fosse Um pouquinho mais caprichado Nessa parte de baixo Mas Ok Como eu falei Tem que ser muito chato mesmo Pra se incomodar com isso Beleza? Ó Quando você olha Em ângulos assim Quando você olha meio rápido Você nem nota Tem que colocar contra a luz mesmo E olhar com muito calma Com muita calma Com muita atenção aí Aos detalhes Mas no geral O acabamento é bem legal Os encaixes são bons Como eu falei Não tem frestas De longe você não nota Esse tipo de detalhe No geral eu gostei A construção é legal O material utilizado Principalmente é muito bom Bom Com o Lenovo no pulso É um smartwatch Que eu achei bem agradável Como eu já comentei em outros vídeos Eu não consigo normalmente Usar o smartwatch Para dormir Me incomoda Me aperta Não gosto Não curto muito Então eu não uso Geralmente Mesmo as top de linha Acabo não conseguindo usar Esse daqui É um dos poucos Smartwatch Mais baratos Que eu consegui utilizar Dormindo Tá Muito tranquilo Smartwatch Bem agradável Bem confortável Bem legal mesmo Você coloca E esquece Que está com o smartwatch No pulso Então achei Esse detalhe Bem interessante Produto Confortável Aqui eu apertei um pouquinho Coloquei agora Aqui Muito apertado Um pouco menos Aqui fica Mais interessante Para o meu uso Tipo assim Fica melhor Então fica legal Então voltando No pulso Encaixo Encaixo legal Também Não é incrível Inacreditável É bom Tá na média Tela A tela É boa Tá Uma tela LCD Claro Não é AMOLED Tem uma qualidade Interessante Interessante Gostei É uma tela É uma tela grande Tem borda arredondada Que eu gosto Também Mas Não é aquele tipo De tela Que você olha Nossa Inacreditável Que tela incrível Que tela top É uma tela boa É uma tela legal O grande destaque Mesmo É o tamanho Uma tela grande Então no geral O conjunto agrada Tá Conforto Eronomia Tela Não espere aqui Uma experiência Surreal Uma experiência Legal Uma experiência Ok Acredito Para a maioria De pessoas Vai ser um smartwatch Satisfatório Para o dia a dia Vamos lá Para o sistema Esse sistema Que eu nunca vi Em nenhum smartwatch É um sistema Aparentemente Desenvolvido Pela Lenovo Às vezes não Às vezes não É diretamente Mas talvez Ela tenha patrocinado Alguém Uma empresa Para desenvolver isso E a empresa Também vai Lançar esse sistema Para outros smartwatch Talvez com outro layout Não sei Espero que seja Só da Lenovo Seria legal Um sistema só da Lenovo E queria muito Ver a Lenovo No futuro Lançar um top de linha Ou pelo menos Um intermediário Com uma tela AMOLED Seria muito legal Tudo vai depender Provavelmente Desses modelos Mais de entrada Se fizerem um sucesso Razoável É possível Que eles lancem Então Bem legal Vamos lá Então Rastro para baixo Aqui você vai ter Os atalhos Tem aqui também Informação da bateria Conexão bluetooth A data Tem aqui o modo Para não ficar Recebendo notificações Você tem aqui O brilho O QR Code Para baixar o app Depois eu mostro Para vocês As configurações Então tem a opção De trocar o watch face O brilho Informação aqui Do modelo Aqui para desligar E resetar o sistema Então É basiquinho Não tem muita configuração Mas tem o essencial Tem aqui a tradução Também Tem marca aí Que vende Smartwatch Sem tradução Então É legal Que a Lenovo Se preocupou Tem a tradução Para o português O sistema É legal Eu gostei Ele só não é Tão fluido Tem Um lagzinho Entre o menu E outro Mas no geral O sistema Agrada Eu gostei O sistema É completinho Segura apertado Você consegue Mudar as Watch faces Ele dá uma vibrada E aí você troca Dá para baixar Lá pelo app Também Várias opções E aqui você tem Várias opções Na memória Show de bola Para sim Você tem O sistema De notificações O sistema É bem legal Só não gostei Muito da Tipografia Muito fina A fonte Poderia ser Uma fonte Um pouco Melhor Uma fonte Um pouco Mais Espessa Seria mais Interessante Acabou de chegar Mais um smartwatch No Brasil Muito legal Review para vocês Em breve Está vindo muito rápido Os smartwatches Aqui acho que chegou Em sei lá Uma semana E pouco Muito rápido Lógico Demora mais uma semana Na alfândega Por aí Mas no Brasil Está chegando muito rápido Para cá você tem As funções Já mostro para vocês Todas as funções Do smartwatch Deixa eu trocar Essa watch face Que essa aqui Eu não gostei muito não Watch face Meio feinha Meio esquisita Eu gostei dessa daqui Que vem como padrão Beleza Apertou o botão Do lado ele trava A tela Não dá para ativar A tela Tocando nela Poucos smartwatches Fazem isso Hoje em dia Uma pena Para o lado Então você vai ter Aqui o resumo Do dia a dia Passos que você deu Calorias Que você gastou Olha Não tem mais nada Para baixo Passou para o lado Ele tem o recurso Temperatura Depois eu faço O teste Para vocês O batimento Monitoramento Do sono Aqui a previsão Do tempo Acho que ele não está Calentando no smartphone No momento Não está mostrando E é isso Aqui acaba Não tem mais nada Bom Para esse outro lado Você vai ter as funções Então tem aqui Os modos de atividade física Que é um destaque Do smartwatch Ele tem aí Muitos modos Tem corrida Bicicleta Pular corda Badminton Tênis Eita Pulei aqui O que mais tem aqui Caminhada Basquete Futebol Não vou falar todos Porque é bastante coisa Vocês estão lendo aí Tentando me acompanhar Dança Yoga Uma esteira Ginástica E acaba aqui Ele é realmente Bem completo Desses smartwatches Mais de entrada Ele oferece Um dos que mais oferecem Modos de atividade física Achei isso Bem interessante Achei aí Um diferencial Do modelo Beleza Então voltando aqui Vamos lá A gente vai ter aqui Estado Que seria o resumo do dia a dia Tá Você vai ter o batimento cardíaco Você vai ter também O oxímetro Depois posso fazer um teste Para vocês E mais O monitoramento do sono O clima Presão do tempo Música Infelizmente ele não tem A opção de volume Então música Ficou devendo isso Notificações Já mostrei para vocês Sistema excelente Tem funções extras Aqui ó Cronômetro Na verdade aqui Ficou zoada A tradução Aqui seria o timer Uma falha aí na tradução Acabei de elogiar os caras E agora tem que Me redimir Mas enfim Então no geral O sistema é legal Eu só não gostei muito Do lagzinho Tem um lagzinho Entre um menu e outro Acho que poderia ser Um pouco mais fluido Para quem é chato Acaba se incomodando Eu sou um pouquinho chato Me incomodou um pouco Então Consegui utilizar Me incomodou bastante No começo Então não foi pouco Bastante Depois você esquece Você acaba acostumando Mas para quem é muito chato Talvez Dê algum tique Aí na pessoa Mas no geral O sistema é legal O sistema É bem completinho Bom Está aí O app dele Gostei Que o app É da própria Lenovo Então o app Chama Lenovo Smartwatch Se não me engano Dá para ver Que é um app Que ainda é um pouco cru Dá para ver Que a fabricante Está iniciando Nesse mercado Porque é um app Que ele está legal Mas ele ainda Não está Daquele nível Que a gente está acostumado No geral eu gostei Aqui você vai ter um resumo De tudo que aconteceu No seu dia a dia 36 graus Então estou com uma temperatura Normal Isso que é legal Para você Não passar vergonha por aí Você mede aí Antes de sair de casa Sei lá Então tenho certeza Que essa temperatura Está correta Está ok Você tem aqui A opção de GPS Do celular Então você pega O GPS Do celular Mais informações Do smartwatch Faz uma caminhada Ele faz todo o monitoramento Para você Bem legal Aqui você vai ter Os seus dados pessoais E as configurações Do smartwatch Aqui sim Eu achei bem legal Está bem completo Não que lá no menu anterior Não esteja tão completo Mas é um app Que o layout dele Está meio cru Está vendo Esse fundo branco Pálido Não tem nenhuma informação No topo Não tem nenhum desenho Atrás Podia ter Um paterne Atrás Ali Um desenho Aqui no topo Poderia ter o logo Lenovo São detalhezinhos Que faltaram Na minha opinião Por isso que eu achei Que ele está um pouco cru Mas em termos de funções Está bem completinho Até Bom Voltando aqui Então você tem as configurações Do smartwatch Achei bem legal Bem completo Deixa eu dar um zoom Para vocês aqui Então você tem aqui Para levantar o pulso E acender a tela Para detectar Automaticamente Seu batimento cardíaco Ele faz um monitoramento Automático Modo não perturbe Para você não receber notificações Você pode ativar por aqui Tem lá no app também No app não No smartwatch Como eu disse para vocês O tempo que a tela Fica acesa Você configura por aqui Achei legal isso Configuração de alarme Notificação Então qual app Você vai receber notificação Ele te avisa Chamadas Não dá para atender Claro Mas você pode até Recusar a chamada Pelo smartwatch Achei legal isso SMS também Ele te avisa WhatsApp Instagram Gmail Tem até YouTube Achei interessante E outros apps Também ele consegue mostrar Então está muito completo Essa parte de notificações Eu gostei Está legal Configurações de alarme Já mostrei Saúde Então ele tem integração Com o app da Apple A parte de saúde da Apple Achei legal E aqui o lembrecantarismo Ele te avisa A cada tempo Para você levantar Aqui Configuração Da temperatura Do corpo Então ele faz A medição automática Isso eu achei interessante Se passar de um nível Ele te avisa Você pode configurar Aqui 37 graus Para cima Ele já vai te avisar Isso é interessante O que mais Aqui a parte De watch faces Então você tem Uma lojinha Para baixar Algumas watch faces E o legal É que você pode Fazer a sua própria watch face Então isso é Bem interessante O que mais Encontrar o smartphone Smartwatch Desculpa Aqui para fazer foto Remotamente Ele não tem Opção de Fazer isso Pelo smartwatch Você tem que vir Pelo smartphone Você abre a função Por aqui E aí você agita O smartwatch E faz A foto Remotamente Então Legal Não tem a função Lá pelo smartwatch Mas pelo menos Você pode abrir Aqui pelo smartphone De baixo Aqui De baixo Eu ia falar Demais No demais Daí depois Eu ia falar Embaixo E acabei Transformando A frase Em uma palavra só Mas enfim Aqui embaixo Você tem Quanto tempo A cada quanto tempo Melhor dizendo Ele vai Sincronizar os dados Com o smartphone E aqui A atualização do sistema Acredito que Por ser um smartwatch Da Lenovo Pelo menos Uma vez por mês Vai ter uma atualização Uma coisinha Para melhorar O sistema Espero que isso aconteça É algo interessante Então No geral Eu gostei do app Preciso melhorar Alguns detalhes Principalmente na parte estética Mas em termos de funções Está legal Vamos lá testar Os sensores Aqui do Lenovo Começando então Pelo batimento cardíaco Estou aqui Com o TicWatch Pro Está difícil hoje Pro 3 Saiu review no canal Recentemente Smartwatch Muito legal Muito top Ele tem um atalho Aqui do lado Mais fácil Deixa eu abrir aqui O atalho De batimento cardíaco Já iniciou Eu teste Ou melhor Não Mas agora vai iniciar E vamos testar Aqui no Lenovo Também É claro Tá 81 ali no Lenovo 62 ali No TicWatch Isso pode acontecer Várias vezes Eu já testei Smartwatch E Às vezes dá um pico Em um smartwatch Isso porque Às vezes ele está Fora do pulso E ele Dá uma monitorada Falsa Isso acontece Em vários smartwatches Até smartwatches Top de linha Não quer dizer Que o sensor é fake É um detalhe Que acontece Muita gente acha Que por isso aconteceu O sensor é fake Mas enfim Então demora Às vezes um tempo Para ele Se regularizar Agora ele estabilizou Entrou na medição Real Tá batendo 65, 63 Mesma coisa Ali Do TicWatch 61 62 57 60 58 60 Números bem próximos Lembrando que eles estão Em posições diferentes Então sim Pode ter uma pequena diferença É aceitável Mas a princípio Mostrou aí Um resultado bem legal Muito próximo Do TicWatch Lembrando que o TicWatch Custa aí Sei lá Dez vezes mais Que esse Lenovo Então isso é legal Mostra que um smartwatch Mesmo de entrada Consegue te entregar Uma experiência Bem bacana De batimento Claro Não vai ser tão preciso Mas chega perto Isso é legal 64, 66 Show de bola Vamos lá Vamos lá pro teste De oxímetro Tá Já que O TicWatch Também tem Esse sensor De oxímetro Deixa eu abrir aqui O oxímetro Aqui ó O oxímetro Vamos lá Vamos lá Ver o resultado No Lenovo Oxigênio Então tá aí Oxigênio Nos dois Eu não testei O oxigênio Nesse smartwatch Lenovo Não sigo o resultado Tá Então espero que seja bom Ó 97, 98 Número bem próximo Tá normal Beleza Vamos pro segundo teste Só pra Ter certeza Como falei Pode haver uma diferença Porque eles estão Eles estão em posições diferentes Tá É normal Ter alguma diferença Mas Quando é uma diferença pequena Um ponto Dois Mais do que isso No teste de oxímetro Realmente Já é estranho Ó Bateu o mesmo número agora Então legal O oxímetro Bem preciso E vamos pro último teste Esse aqui não tem como comparar Com o TicWatch Porque ele não tem Esse sensor Que é o sensor De temperatura Tá Então Vamos lá pro teste Aqui de temperatura Como falei Ele tem um sensor Próprio pra isso Então é muito legal Ter esse recurso Faz muita diferença Te dá aí Uma certa tranquilidade E pra saber Que realmente O resultado É real Tá Não é um resultado Fake Isso é bem Bem interessante Bom Acabou a bateria Aqui da câmera No meio da gravação Mas No teste Que eu tinha feito Anteriormente Tinha dado 36.7 Então a temperatura Ok O sensor aí Ele é bem legal Ele consegue uma Uma medição Uma excelente Precisão Agora Deu 36.5 Uma pequena diferença Mas já faz um tempinho Uns 10 minutos Que eu fiz o teste anterior Até a câmera Recarregar Mas enfim Então gostei Gostei bastante Dos sensores De batimento Oxímetro Temperatura Tá Excelente Pro preço Do smartwatch Bom Na questão De bateria E certificação Esse é um smartwatch Que tem aí Uma bateria legal Tá A fabricante Promete até 15 dias No modo Standby Que é um modo Que você não está conectado No seu smartphone Mas no modo normal Bateria vai durar Em torno aí De uma semana Uma duração Legal Uma boa Duração Beleza Na questão Da bateria Já comentei Certificação IP67 Faltou a certificação Isso Certificação IP67 Então Você tem aí Uma certificação básica Pode molhar O smartwatch Pode pegar chuva Se entrar na água Ele aguenta até Um metro de profundidade Por 30 minutos Mas não é feito Realmente para nadar Porque ele nem tem Um modo de natação Tá Então é isso Tá aí o review Um smartwatch Que eu gostei Achei legal A nota dele Vou dar aí Um 8 Eu acho que é uma nota Bem honesta É um smartwatch Que agrada É interessante Ele só não impressiona Não é um smartwatch Que te impressiona Em algum detalhe Ele é legal Ele é bem completo também Eu gostei Na parte de saúde Ele está bem completo Na parte de fitness Muitos modos De atividade física Muitos recursos De medição Com boa precisão Como vocês viram O sistema Tá legal Tem um lagzinho Aqui ali Mas geral Funciona bem A tela Não impressiona Mas é uma tela Grande Bacana Acabamento Gostei bastante Do alumínio utilizado Não é perfeito Mas no geral Agrado Então assim É um modelo legal Para quem quer um smartwatch De entrada Sem ter que pagar Uma fortuna Beleza Na descrição Tem o link De compra dele Tem o link Da promoção Que está rolando No canal Você pode ganhar Um Apple Watch Fico por aqui Até o próximo review Tchau 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 Tchau